Música Música Mais um, mais um Tá feliz Quer dançar Olha lá a foto, ó De a boca ele vem Êêêê Êêêêê Êêêê Êêêêê Êêêêê Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Sinto lelê Funhê, 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 chique, chique, balanceio Efe, lé, lê, lê, lê Sinto lelê Funhê, 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 chique, chique, balanceio E vindo feliz Castanulou! Patatinho, você...